Fala galera do canal 2 a 1 aqui não tem empate e a pergunta é quem jogará no lugar divina né hoje eu vou trazer um vídeo justamente para falar um pouco sobre isso as opções que o Thiago Nunes tem que mudança de esquema tático enfim né mas antes peço para que você curta aí o vídeo né compartilha já manda para galera e se você não é inscrito por favor se inscreva né a gente tá na luta pelos 20 mil mas antes a gente precisa chegar nos 17 então peço ajuda de vocês aí não só para compartilhar para curtir né para deixar o joinha mas também para se inscrever né muito importante para a gente e a gente está procurando sempre trazer um conteúdo de qualidade né eu não fiz esse vídeo antes porque eu tive alguns compromissos no final de semana estive bem ocupado e é isso né então quem entrará no lugar do vinho né então fiz um fiz aí algumas algumas suposições né de acordo com aquilo que eu vi do Thiago Nunes tem um sistema base 4-1-3-2 4 zagueiro em volante os três meses os dois atacantes né valeu é mas só trocando vinho por outro jogador que seria o Jorginho até mesmo o Lima dando espaço para o Rick jogar pela direita no lugar do Lima e o Lima jogar no lugar do Vina tem um 4-3-3 né que foi a tática que nós utilizamos contra o Juventude para mim é a tática que o Ceará não se deu muito bem e temos um 5-4-1 que é a tática que nós utilizamos quando nós enfrentamos um ataque que tem dois atacantes de área no caso pode ser Gabigol e Bruno Henrique apesar de achar que o Flamengo não vem com time titular pode ser se for um time reserva Pedro e Vitinha né então acredito que o sistema base do da defesa do Flamengo não deve mudar né deve ser o goleiro reserva que eu esqueci o nome agora acredito que o sistema defensivo do Flamengo deve ser montado por Rodinei Gustavo Henrique Léo Pereira e Renê na frente da área eu não sei se o Arão não deve jogar então deve jogar outro volante pode ser João Gomes e Diego acho que o ataque deve os dois meias pode ser Kennedy e Mikael e Vitinho e Pedro no ataque assim tô dando uma suposição não sei de nada mas eu trouxe algumas opções eu vou trazer uma mesa tática para vocês para que vocês possam ver aí comentem se vocês concordam se você discorda eu acho que tem alguma coisa a ver não né mas comentem curtam compartilhem se inscrevam tá beleza valeu aqui é o Alisson e vamos lá para a mesa tática e aí Obrigado.